Boa noite a todos, que bom que você mais uma vez decidiu estar aqui na casa de Deus, com certeza ele tem uma benção especial para você, e elas já foram, começaram a ser derramadas, tenho certeza disso, através desse louvor tão lindo, desses momentos que nós podemos meditar aqui através da música, seja bem-vindo você também que está aí na internet, nos acompanhando, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no primeiro texto que a gente vai meditar nessa noite, para a gente introduzir aqui o assunto, o tema dessa noite, a nossa meditação, que Deus tem para falar para nós nessa noite. Então, Apocalipse 12, versículo 12, abram a Bíblia aí, Apocalipse, no último livro da Bíblia, muitos gostam de estudar aqui o livro do Apocalipse, as profecias, eu quero só usar esse texto aqui, para servir de base para a nossa reflexão dessa noite, Apocalipse 12, verso 12, mas antes quero convidar você a fechar seus olhos para fazermos uma oração. Santo Deus, Pai querido, nós queremos nesse momento acalmar um pouquinho do nosso coração, e nos colocar na Tua presença, Senhor. Com certeza, através das músicas, nós já pudemos sentir esse espírito diferente, Senhor Deus, esse ar diferente. Mas agora, ao lermos a Tua palavra, ao entrarmos no estudo da Bíblia, queremos, Senhor Deus, clamar, por favor, para que o Senhor fale o nosso coração. Eu não sei, Senhor Deus, o motivo pelo qual cada um veio essa noite. Talvez alguém esteja muito feliz e gostaria de estar aqui, gostaria, Senhor Deus, de agradecer por uma bênção. Talvez alguém está aqui porque precisa tomar uma decisão. Quem sabe alguém estava se sentindo um pouquinho longe, Senhor, nessa noite resolveu vir à Tua igreja. Quem sabe alguém está trazendo um sofrimento, uma luta. Senhor, que nesse momento o Senhor possa, começar com a sabedoria do céu, Pai, traduzir as palavras para aquilo que cada um precisa. E usar aqui, Senhor Jesus, esse instrumento tão fraco, para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, para isso, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 12, verso 12. Eu confesso que esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, um dos versos que eu mais gosto na Bíblia. Diz o seguinte, Por isto festejai aos céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Alguns diriam, mas esse texto é o texto que você mais gosta? Esse texto, na verdade, tem duas coisas aqui. Uma coisa boa e uma coisa ruim. A primeira delas, ruim, é que a Bíblia faz uma alerta para nós. Ele diz assim, olha, Ai da terra e do mar. Vocês que estão habitando aí no planeta Terra, cuidado, porque existe um adversário, um inimigo, que ele está furioso, mas muito furioso. Ele está assim, doente de ira. A Bíblia usa aqui a expressão, ele está cheio de cólera. Mas aí tem a parte boa do texto, porque ele diz o seguinte, ele está assim, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, para mim, esse é um inimigo vencido, que aguarda o dia da sua execução, e que não pode fazer outra coisa, a não ser tentar tirar a vitória, minha e sua, que já foi conquistada por Jesus na cruz. Mas ele é um inimigo vencido, e nós podemos ter essa certeza. Mas a Bíblia está fazendo uma alerta para nós. de certa forma, ele pode ter uma vitória ainda, que é tirar a nossa vitória. A Bíblia vai usar essa palavra aqui para descrever esse adversário, a palavra diabo. E a palavra diabo vem de uma palavra grega, que é diabolos, que significa enganador. No verso 9, ali do Apocalipse, diz que esse diabolos, esse enganador, ele é um sedutor, ele seduz. ou seja, ele é um inimigo que tem as suas estratégias. Muitas estratégias. Ao longo da história, ele trabalhou de muitas formas para destruir os filhos de Deus. Algumas vezes ele usou a violência, mas a arma preferida dele é a sedução. E a sedução, a gente sabe, que é algo bonito, algo que encanta, algo que chama atenção, que faz a gente olhar assim e desejar. mas que, no fundo, é uma mentira, é um engano. Que leva a sofrimento, que leva a frustração para a vida daqueles que caem na sedução. Mas, de fato, esse inimigo utiliza-se da sedução, de ideias. Na verdade, o campo de batalha preferido de Satanás é a nossa mente, o nosso cérebro. Ok? E ele utiliza-se de muitas teorias, muitas ideias, filosofias, para tentar afastar a gente de Deus. Usa também, lógico, tentações, pessoas, nossas fraquezas, enfim. Mas ele gosta de ter acesso aos nossos pensamentos, mudar a maneira como nós pensamos. Então, ele é mestre em inventar filosofias, ideias, e também, assim, hoje, pensamentos que tentam fazer a gente abandonar Deus, deixar Deus de lado. E, lógico, nós estamos aí todos os dias, não estamos imunes a esses pensamentos, essas teorias, filosofias que vêm a nós todos os dias de diversas formas. Através dos meios de comunicação, televisão, músicas, redes sociais, internet. São as sutilezas, os enganos sutis de Satanás. Porque ele sabe se conseguir ter acesso à nossa mente, mudar o nosso pensamento, ele consegue tomar o domínio completo da nossa vida. Na verdade, tudo que nós ouvimos, vemos, as entradas da nossa mente, o nosso cérebro, quando vê algo, quando escuta algo, ele consegue julgar, filtrar apenas 10% das informações. Estava vendo uma reportagem, algo nesse sentido, hoje. E, nos outros 90% das informações, geralmente, elas vão direto para o nosso chamado subconsciente. que são aquelas coisas sutis que não estão claras naquilo que a gente está assistindo, naquilo que a gente está vendo. A gente consegue, assim, julgar um pouquinho, separar o que eu não acredito, o que eu acredito, mas uma boa parte vai direto para o nosso cérebro. E, através dessas sutis mentiras ou enganos, Satanás vai moldando, vai trabalhando, vai afastando a gente de Deus. por isso que Romanos 12, verso 12, diz o seguinte, que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Lá em Provérbios 4, 23, também, Salomão diz assim, que a gente deve guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, porque o inimigo, ele inventa muitas mentiras para afastar a nossa vida de Deus. E, nessa noite, eu quero falar sobre uma das mentiras sutis que Satanás tem usado. Eu vou chamar aqui essa mensagem de uma mentira satânica. Algo que ele tem usado para mudar o nosso pensamento. E, com isso, tomar conta de todo o nosso coração e levar a gente para sofrimento, desgraça, angústia, desilusão. Que mentira é essa que eu estou falando? Bom, tudo nasceu, tudo começou de uma conversa que eu tive com o meu filho. Eu tenho um filhinho, vocês sabem, o Joãozinho tem sete anos, e um dia eu chamei ele, fiz uma brincadeira com ele. Eu estava observando o João e a Ivelize, eu tenho o João de sete anos e a Ivelize de três aninhos. Eles sempre brincam juntos, a gente estimula eles a brincar juntos, lógico, são companheiros. De vez em quando o João chama a Ivelize para brincar ali com os carrinhos dele, naquelas pistas de Hot Wheels. Os dois brincam feliz, a Ivelize gosta também de brincar de carrinho com o João e às vezes a Ivelize chama o Joãozinho para brincar lá nos castelos de boneca e o João brinca também de boneca com ela, finge ali que é o pai das bonecas, enfim. E um dia eu estava olhando para o João e disse, João, vem aqui para fazer uma pergunta para você, deixa eu falar uma coisa, eu quis brincar com ele, sabe? A Pamela disse que eu fui meio machista, eu disse assim, eu vou contar para os teus amigos que você está brincando de boneca. Aí ele falou, não pai, não conta não, ficou todo envergonhado. mas passou o tempo e o João veio para mim e falou o seguinte, pai, deixa eu falar uma coisa para você. Aí ele falou algo assim que eu fiquei pensando, de onde saiu isso dessa cabecinha, com sete anos. Ele disse o seguinte, eu até anotei aqui, mas pai, eu não quero fazer o que os outros me dizem para fazer, eu quero fazer o que o meu coração diz para fazer. a gente tem de seguir o coração, não é pai? Eu achei tão bonito assim na hora, eu disse, que legal o que ele está falando, mas depois eu fiquei pensando, de onde que veio isso? Me caiu assim um pouco da ficha e eu fui buscar aqui na minha memória, de onde que ele tirou essa frase. Na hora eu concordei um pouquinho com ele, mas depois que eu fiquei pensando e entendi a sutileza por detrás aqui daquela mensagem que foi gravada na cabecinha dele, eu chamei, fiz um sermão, até as dicas que eu dei para ele e as dicas que eu vou dar para vocês também. E eu lembrei de um filme que a gente tinha assistido dois dias antes, era um filminho de criança, de vez em quando a gente pega um filminho para assistir, que aparentemente não tinha nada de, assim, bem inofensivo o filme, né? Pode colocar a imagem, esse filminho aqui, eu não sei quantos já viram um anúncio, chama Emoji. E ele conta a história dessas figurinhas que a gente manda em texto, no lugar do texto, na verdade, no WhatsApp ou nas redes sociais, e ele tenta inventar o mundo dos emotes dentro do celular, como que seria a vida dos emotes. Eles têm ali o trabalho de simplesmente fazer aquela carinha que eles nasceram para fazer. E no filme, quando o menino vai digitar, eles têm que estar lá preparados para fazer aquela carinha que eles nasceram para fazer. Mas esse aí, que no filme ele tem o nome de Né, que ele tem uma cara triste, é aquele emoji que tem a cara triste, ele não consegue fazer a carinha que ele nasceu para fazer. Ele quer fazer outros tipos de carinha, de pose, e ele não se encaixa naquilo que os outros estão esperando dele. E ele diz, ah, eu tenho algum problema, eu tenho algum defeito, eu preciso consertar. E ele busca, então, uma maneira de consertar. Ele descobre que tem uma hacker que pode ajudar ele a consertar ali ele para ele fazer aquilo que ele tinha que fazer. Mas essa hacker tem uma outra imagem no filme, essa, que, na verdade, também tinha o mesmo problema dele. Ela era uma emoji também, princesa, mas não gostava de ser aquilo. Então, ela queria ser uma outra coisa que ela não foi feita para ser. E nessa busca, talvez ela pudesse ajudar, mas o que ela ensina para ele é o seguinte, você não precisa se encaixar, você precisa fazer o que o teu coração diz para fazer. Você tem que fazer o que está dentro de você, o teu coração diz, você tem que seguir o teu instinto, aquilo que o seu coração diz para fazer. E eu pensei assim, miserável, foi esse filme que ensinou isso para o João. E eu, então, conversei com ele um pouquinho sobre isso. O que você acha? Isso tem se espalhado em filmes, novelas, seriados, adolescentes, juvenis, para criança, para adulto. Na verdade, isso é algo defendido em programas de televisão, em todos os lugares que a gente vai. Várias vezes, o foco, a mensagem é essa. Não fique se encaixando no que os outros querem que você seja, no que os outros dizem para você ser. Seja o que o seu coração diz para você ser. Já ouviram isso? Já? Essa mensagem? Eu pergunto para você, você acha que isso está certo ou está errado? Isso tem um fundo assim de beleza, sabe? É muito aceito você pensar assim. Embora tenha um certo fundo de verdade, porque todos nós fomos criados por um propósito e às vezes as pessoas querem que a gente seja outra coisa, mas tem um fundo de mentira também. Certo? Será que fazer o que eu acho que tem que ser feito, será que seguir os meus instintos, o meu coração, é isso que vai me fazer feliz? Essa é a pergunta que eu faço. Será? Tem um youtuber muito famoso na internet, eu não vou citar o nome dele, mas ele gravou um vídeo que mais de 10 milhões de pessoas assistiram, onde ele dizia assim, o título do vídeo é Por que eu sou ateu? E ele dizia assim, até anotei aqui também a frase dele, e que foi muito, mas muito comentada, o público dele é adolescente de 10 a 15 anos, e ele dizia o seguinte, eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo ou errado? Para que eu tenha o meu próprio valor do que é errado? Eu não sinto a necessidade de ter o que, um livro que me diga o que eu devo fazer ou não. Esse é o pensamento que impera, eu tenho que seguir o que o meu coração diz, alguém me dizendo o que fazer? Não, isso eu não preciso, eu tenho que seguir o meu coração, as minhas decisões, os meus instintos, siga o seu coração, essa é a máxima do nosso mundo hoje, e eu pergunto para você, o que você acha dessa ideia? Bonita, mas eu queria dizer para você nessa noite que é uma mentira satânica, isso é uma mentira satânica. A primeira pessoa que fez essa sugestão, se a gente vai à Bíblia, foi justamente Lúcifer, Satanás, o adversário, o inimigo, aquele que com sutilezas tenta mudar a nossa mente. Lá no Jardim do Éden, vocês lembram da história, eu não vou, a gente não vai ler, mas eu quero citar, lembra? Adão e Eva foram criados por Deus para viver num lugar perfeito, e Deus foi muito claro com Adão e Eva, ele disse o seguinte, olha Adão e Eva, tem dois caminhos que você pode seguir, você pode seguir esse caminho aqui, que é os caminhos dos meus mandamentos, aquele caminho que eu tracei para você, de acordo com eu que sou, que eu sou o criador estabeleci um caminho de amor, de relacionamento comigo, de confiança, de obediência, de amor, certo? Esse é o caminho, está aqui, mas você tem um outro caminho, você tem uma outra via para seguir, que são as suas próprias escolhas, você guiar a sua vida, você fazer o que você bem entende, você fazer o que seu coração diz, certo? você pode seguir num desses dois caminhos, você é que escolhe qual você quer, mas eu vou te avisar, esse caminho aqui é o caminho da vida, e esse caminho daqui é o caminho que leva à morte, lembram disso? Aí vem o inimigo, Satanás, o adversário, o enganador, aquele que vem com sutilezas, e ele disse o seguinte, não, espera aí, esse caminho aqui que Deus disse, seguir as leis, viver de acordo com a vontade dele, relacionamento com ele, não é bom não, esse caminho aqui é o seguinte, tem que ficar obedecendo, tem que ficar seguindo as ordens dentro daquela caixa, esse aqui é melhor, esse caminho aqui, você vai fazer o que você quiser, o que o teu coração diz para você fazer, afinal de contas, você não precisa de Deus, você pode ser Deus na sua vida, você pode seguir esse caminho aqui, ele é melhor, esse caminho aqui é que vai te dar felicidade, e aqui foi a primeira vez que essa mentira foi colocada, e hoje de forma muito sutil, bonita, com a mensagem assim toda legal, ele continua insistindo com isso, dizendo para a gente, siga o seu coração, viva como você quer, tome as suas próprias decisões, siga seus instintos, essa é a mentira, é uma mentira satânica, o que a Bíblia diz sobre isso? o que Deus diz sobre isso? Qual é a verdade de Deus a respeito disso? Aí eu quero convidar você a abrir alguns textos, primeiro vamos ler Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Jeremias, 17, pode abrir a sua Bíblia, acompanha aí, se você está sem Bíblia, pega no celular também, não tem problema, coloca lá no silencioso, ou no modo avião, se você não tiver, chega perto de quem tem, não tem problema, Jeremias 17, verso 9, olha só que texto interessante, Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, enganoso, é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, corrupto, quem o conhecerá? Aqui a Bíblia vai diretamente, contra essa ideia, siga seu coração, você vai ser feliz, se seguiu o seu instinto, o que o teu coração está dizendo? Ah, que engano, enganoso é o seu coração, e desesperadamente corrupto, enganoso é o coração do homem, se engana, pensa que está certo, está indo na direção, que acha que está certo, mas ele é enganoso, ele se engana, um outro texto que eu gosto, olha só, Eclesiastes 9, verso 3, um pouquinho para trás, perto do livro de Salmos, Eclesiastes 9, verso 3, esse texto é ainda mais interessante, ele diz assim, Eclesiastes 9, 3, vou dar um tempinho para você achar também, aqui ele vai um pouco além, Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, ele se engana, ele é corrupto, mas Salomão, ele diz mais, ele diz assim, Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, essa palavra desvarios aqui, a gente poderia traduzir melhor como loucura, o coração do homem existe loucura, está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos, ou seja, no coração do homem existe loucura, não é só engano, é loucura mesmo, loucura é você fazer uma coisa, pensar que está 100% certo, mas aquilo não passa de uma doideira, de uma loucura, de algo insano, na sua mente está tudo certo, mas quem olha de fora, olha e diz, que bobagem que essa pessoa está fazendo, assim é o nosso coração, quando tenta seguir a sozinho, quando tenta seguir ele mesmo, louco, enganoso, não é interessante? Salmo 58, verso 3, é outro texto que eu quero ler com vocês, Salmo 58, verso 3, Salmo de Davi também, Davi escreve bastante sobre o coração, e aqui ele diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, também proferindo mentiras, Davi vai dizer o seguinte, olha, a gente já nasce se desviando, a gente já nasce se desencaminhando, ou seja, a gente vive a nossa vida quando tomando nossas próprias decisões, guiado pelos nossos próprios instintos, se a gente for seguir os nossos instintos, a gente só vai se desviar nos caminhos, a gente só vai se desencaminhar, se enganar, cometer loucuras, assim somos nós, coração enganoso, louco, desviado, desencaminhado, a verdade é que nós nos enganamos sempre, toda hora, quem é que nunca se enganou, você já cometeu algum engano já? Você já fez alguma bobagem assim, bem grande, uma escolha bem errada, que depois você se arrependeu, e se disse, puxa vida, o que que eu fiz? Já se enganou alguma vez? Uma vez uma pessoa disse assim, olha, eu nunca me enganei, quer dizer, me enganei uma vez só, quando eu pensei que estava enganado, triste, triste decepção, né? Uma vez, uma pessoa, ela chegou em casa, ela viu assim, em cima da mesa, uma barra do que parecia ser um queijo, e ele olhou para a esposa e disse assim, mulher, corta um pedaço desse queijo para mim comer, e a mulher disse, não, isso não é um queijo, isso é um sabão, aí o marido olhou e disse, não, isso é um queijo, corta para mim aí, e a mulher, não, teimoso, isso é um sabão, rapaz, e o homem, está onde? Isso é um queijo, corta logo, a mulher, está bom, vou cortar, cortou, o queijo, o sabão, e deu para ele, começou a comer, mordeu assim, começou a sair, bolhas, sabe, fazer bolhas na boca, escorrer assim, ele olhou para a mulher e disse, olha, isso aqui tem gosto de sabão, mas é queijo, além da gente ser assim, enganado, se enganar toda hora, a gente é teimoso, teimoso e às vezes burro, e manter o nosso erro, não é assim mesmo? A gente se engana muito, algumas vezes a gente comete muitos erros, eu trouxe algumas fotos de pessoas aqui, que se cometeram alguns erros, uma pessoa, estava numa caverna, e ela resolveu tirar uma foto ali, pensando que ia registrar aquele momento todo, interessante, e esqueceu de desligar o flash, quando ele tirou a foto, olha a imagem que ele encontrou, um monte de morcegos, com a luz os morcegos vieram todos para cima dele, cometeu um engano, esse outro, pode passar, resolveu comprar um carro, mas se arrependeu de comprar o carro, olha o que ele colocou ali no vidro do carro, conselho do proprietário, nunca compre um Fiat, quem nunca se enganou? Esse outro se enganou também, ele saiu de casa, e pensou assim, olha, eu vou para a formatura, e hoje, pelo jeito, não vai chover, não levou ao guarda-chuva, pode passar, todo mundo levou, menos ele, uma vez tinha uma pessoa que falava assim, para mim, ele olhava para o tempo e dizia, hoje não vai chover, está vendo? Quando o vento vem do sul, não chove, mas sempre chovia, a gente se engana muito, esse outro, essa outra pessoa, pode passar, teve uma namorada, tatuou o nome da namorada, e depois, acabou o namoro, teve que riscar, quem nunca se enganou? Esse outro pensou o seguinte, vou comprar um abajur para o quarto da minha filha, e a filha gostava muito da minha, ele disse, esse aqui é minha filha, vai gostar demais, uma filhinha de três aninhos, vou colocar lá para ela poder dormir com isso, apago a luz e deixo só o abajur ligado, já que ela não gostava de dormir no escuro, porque tinha medo de escuro, olha só o engano que ele cometeu, ligando ali o abajur, como que ficava a cara da minha, imagina só a criança com três anos, vendo aquela cena ali, se enganou, se enganou feio, e esse outro aqui, esse outro foi pior, pegou o shampoo da irmã, ele pensou que era o shampoo, mas não era, pode passar, era um removedor de pelos, se enganou, se enganou e feio né, quem nunca se enganou, o fato é que o nosso coração é enganoso, a gente se engana todas as vezes, e definitivamente não dá para confiar, em nós mesmos, não dá para confiar em nós mesmos, e dessa forma, fazendo as pessoas pensar, que podem confiar em si, para as suas decisões, para guiar a sua vida, para fazer o que bem entender da sua vida, Satanás tem levado muita gente, a desilusão, ao desespero, ao desespero, à solidão, à tristeza, e ao sofrimento, muita gente, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o convite de Deus, a respeito disso? Vamos voltar para Jeremias 17, a gente lê o texto, onde fala que o coração é enganoso, e aqui, Jeremias também dá um conselho, ele fala algo para a gente, muito especial, Jeremias 17, volta lá, a gente vai ler agora, do versículo 5, até o versículo 8, Jeremias 17, 5 ao 8, E agora vem o conselho da Bíblia para você nessa noite, para mim também, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, isso vale para confiar em mim mesmo, faz da carne mortal, falha, limitada o seu braço, e aperta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário, no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, olha só o quadro de quem resolve confiar no braço humano, no ser humano mortal, um arbusto no meio do deserto, no meio do lugar seco, árido, do sal, num lugar inabitável, uma terra salgada, pensa na amargura de coração, nas vezes que essa pessoa, vai se arrepender, e vai olhar para ele mesmo, e dizer, você não presta, você só toma a decisão errada, mas o verso 7 diz o seguinte, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica sempre verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos, olha que legal, a figura que Jeremias mostra para a gente, de quem, sabe, decide confiar em Deus, de quem decide apoiar a sua vida, nos conselhos, nas leis, nas instruções, no plano de Deus, e não no seu, quem faz isso, é como uma árvore plantada junto às águas, olha, pode vir o tempo ruim, mas ela permanece firme, com folhas verdes, produzindo fruto, ela tem raízes fortes, é uma árvore frondosa e bonita, olha que diferença, e eu pergunto para você, tenho que seguir o meu coração? A Bíblia vai dizer o seguinte, cuidado com essa ideia, essa ideia tem levado milhares de pessoas para longe de Deus, e para a solidão, confiar em Deus sempre é melhor, o último texto que eu quero ler com vocês, é Provérbios 23, verso 26, 26, Provérbios, vamos de volta, e esse vai ser o último texto que nós vamos ler essa noite, aqui é um apelo de Deus, para mim e para você, Provérbios 23, verso 26, esse é um apelo muito bonito, na verdade um dos mais lindos da Bíblia, diz assim, 23, verso 26, dá-me filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem, dos meus caminhos, dá-me filho, o teu coração, olha esse coração que você diz aí, eu vou seguir ele, ele está aqui comigo, e eu vou fazer o que eu quiser dele, ele que vai guiar a minha vida, dá ele para mim, e diga o seguinte, diga o seguinte, os meus olhos se agradam dos teus caminhos Senhor, entrega para Deus, e diz assim, eu quero seguir não o que o meu coração diz, mas eu quero que o Senhor coloque no meu coração, o que eu devo fazer, como devo proceder, de que forma devo viver, e aí eu vou estar seguro Senhor, aí eu vou estar seguro, amém? esse é o conselho de Deus para a nossa vida, esse é o chamado dele para nós, na verdade, é até um paradoxo, que o mesmo mundo que diz o seguinte, olha, siga o teu coração, é um mundo também que hoje, tem falado assim, você precisa de um mentor, você precisa de ter alguém, que te ajude a crescer, no mundo corporativo se diz muito isso, você precisa de um mentor, alguém que você possa buscar conselhos, alguém que possa te dizer, olha, aqui você tem que tomar essa decisão, tem até uma profissão da moda, que chama coach, as pessoas dizem, você precisa ter um coach, que te treina, que cuida de você, que guia você, que orienta o teu caminho, sabe que, geralmente, é para buscar, a ideia é buscar uma pessoa, que sabe mais, que já trilhou aquele caminho, e que sabe dar dicas, e que sabe mostrar como chegar, no lugar certo, tem pessoas que buscam em livros, esses conselhos, gente que busca em mestres, gurus, e a Bíblia vai dizer isso para nós, olha, que tal você fazer, de Jesus o seu mentor, fazer de Deus o seu mentor, aquele que comanda a tua vida, aquele que te aconselha, aquele que diz, faz, e você segue, os seres humanos são muito falhos, e mesmo você buscando um mentor humano, você vai ter gente falha, que tal, um mentor, que é o rei do universo, o criador de todas as coisas, aquele que fez tudo, que conhece o fim desde o princípio, e não apenas isso, um mentor, um, sabe, um guia, que morreu por você na cruz, que ama você, esse ponto, quem sabe, um guia, que já trilhou o caminho, que sabe todas as sutilezas, todos os enganos sutis de satanás, e que venceu todos eles, alguém que já passou por tudo isso, que já demonstrou que ama você, é isso que esse texto está dizendo, filho meu, me dá o teu coração, eu quero ser o teu mentor, eu quero ser o teu guia, eu quero ser aquele que conduz a tua vida, confia em mim, você agrada dos meus caminhos, essa é a mensagem dessa noite, muito simples, não dá, não dá, para nós seguirmos essa mentira satânica, siga o seu coração, siga Jesus, e entregue a sua vida nas mãos dele, busque seus conselhos, cada decisão, cada escolha, faça dele seu guia, ser o dono, e você vai estar seguro, conto uma história de, que aconteceu no ano de 1951, essa história também é interessante, numa noite de muita neblina, foi travado ali um diálogo, entre um navio militar estrangeiro, e a guarda costeira, as autoridades costeiras do Canadá, o comandante do navio, avistou ali uma luz muito forte, que estava em rota de colisão, com o seu navio, e ele, rapidamente solicitou, favor, para aquela luz, favor, alterar o seu curso, 15 graus, a norte, para evitar a colisão, com a nossa embarcação, os canadenses, do outro lado, responderam de pronto, recomendamos você, mudar o seu curso, 15 graus para o sul, o comandante ficou um pouco mordido, e disse, peraí, nós somos um navio militar, mude o seu curso, o canadense insistiu, os canadenses insistiram, recomendamos que você, mude o seu curso, 15 graus para o sul, para evitar a colisão, mas o capitão, agora furioso, disse, peraí, fique sabendo, que meu navio, é um cargueiro, é um navio de guerra, eu tenho aqui comigo, muitos soldados, para o combate, destroyers, fragatas, e um armamento pesado, você que deve, virar aí, o seu, seu navio, 15 graus para o norte, aí os canadenses, calmamente, exclamaram, meu senhor, isso é impossível, porque nós somos um farol, estamos num rochedo, depois de um breve silêncio, aquele, os canadenses, novamente falaram, recomendamos que você, mude o seu, o seu curso, aí 15 graus para o sul, na verdade, a nossa vida, não passa de um barquinho, aqui nessa terra, não basta de um barquinho, no meio do mar, revolto, todo traiçoeiro, cheio de lugares, perigosos, encruzilhadas, complicadas, cheio de perigos, e a gente não passa, de um barquinho, muito frágil, querendo guiar, nossa própria vida, não dá para confiar, no nosso coração, força ou sabedoria, que muitas vezes, e centenas de vezes, se enganam, a gente precisa confiar, em Jesus, Jesus é o farol, que está ali, naquele rochedo, inabalável, mostrando o caminho, certo a seguir, orientando, o caminho certo a seguir, em Jesus, você pode confiar, não dá para confiar, na gente, eu não sei, porque que você, vem aqui essa noite, na igreja, mas a mensagem, simples para você é essa, para a minha vida também, não dá para confiar, no nosso coração, mas nós temos, um farol, brilhando muito forte, apontando o caminho, a seguir, dizendo, filho, é que, é que, é esse o caminho, e Deus, frequentemente, faz apelos ao nosso coração, mas nós somos muito rebeldes, nós somos muito, sabe, Deus, fica aí, eu sei o que eu faço, eu quero seguir, o que o meu coração diz, o mundo ensina isso para a gente, e eu não sei, se nessa noite, eu estou falando com alguém, que está afastado de Deus, está um pouco longe de Deus, e que tem sofrido, pelas escolhas erradas, quem sabe, alguém que está sentindo, esse peso, e gostaria de hoje, dizer Senhor, eu quero voltar, eu quero entregar, o meu coração para o Senhor, é isso, Jesus está fazendo, esse apelo para você, nessa noite, ou quem sabe, você é alguém, que já faz tempo, que está aqui na igreja, já segue os conselhos dele, mas que anda, um pouquinho assim, sabe, com Deus assim, na bagagem, está na hora, de dizer assim Senhor, toma, a guia da minha vida, toma, a frente da minha vida, o apelo é simples, para você entregar, teu coração mais uma vez, a gente está começando, um ano novo, nós estamos começando, uma semana nova, e agora é a oportunidade, de você dizer Senhor, eu vim aqui, eu não quero deixar, essa oportunidade passar, eu quero entregar, meu coração mais uma vez, para o Senhor, e sabe, eu queria dizer para você, o seguinte, eles vão cantar, uma música muito especial, para você ter a oportunidade, de ouvir Deus, através da música também, mas, o que eu quero dizer, quando eu digo, entrega teu coração a Jesus, entrega tua vida a Jesus, o rumo da tua vida a Jesus, eu não quero dizer assim, que você deve fazer, uma coisa sentimental, ah Senhor, estou aqui, toma, a minha vida, não é isso, entregar, a vida a Jesus, não é isso, deixar de confiar, no seu coração, e passar a confiar, no que Deus tem, não é uma coisa, simplesmente, de um momento, sentimental, entregar a vida a Jesus, o rumo da minha vida a Ele, é buscar, os seus conselhos, na Bíblia, e dizer, Senhor, é isso, que eu quero viver, porque nós somos, nesse mundo, colocados, muitas vezes, ali no muro, você vai seguir, o que Deus está dizendo, na faculdade, no trabalho, dentro da nossa casa, quando alguém, não é cristão, e fica, colocando a gente, contra a parede, e a gente tem que escolher, fazer o que as pessoas, querem que a gente faça, o que o nosso coração, diz que tem que fazer, ou o que a Bíblia diz, e nesse mundo, seguir o que a Bíblia diz, é muito difícil, é risco de morte, às vezes é mais fácil dizer, vou seguir o meu coração, mas a Bíblia está dizendo, para nós o seguinte, que o nosso coração é enganoso, e que quem confia no Senhor, é como uma árvore, plantada junto às águas, é isso que é entregar o coração a Jesus, portanto, se você está na corda bamba, quem sabe estudando a Bíblia, conhecendo a igreja, e ainda não tomou a decisão, de um compromisso forte com Jesus, através do batismo, ou ainda está no estágio anterior, estudar a Bíblia, passar a frequentar a igreja, é isso que eu quero dizer, que é entregar o coração a Jesus, e hoje é o dia de você, entregar o coração a Jesus, quem sabe você, tem que tomar uma decisão difícil, essa semana, entregar o coração a Jesus, dizer, eu vou fazer o que o Senhor, diz para fazer, o que está escrito na tua palavra, porque o Senhor é o meu Criador, aquele que me ama, que morreu por mim, que já trilhou esse mundo, e que sabe o que é melhor, é o meu farol, está entendendo? É isso entregar o coração a Jesus, eu quero entregar o meu coração a Jesus, porque eu já errei, me decepcionei comigo mesmo, muitas vezes, mas toda vez que eu confiei em Deus, embora fosse difícil, ou até assustador, eu sei que foi o melhor, e sempre deu certo, qual é a tua decisão nessa noite, para essa semana, para esse ano? quem sabe você precisa tomar uma decisão hoje, um passo de fé, eu estou falando para alguém, que ainda não foi batizado, ainda não assumiu o compromisso com Jesus, não é o batismo que salva, mas é o compromisso com Jesus, Senhor, eu quero de fato, ainda está assim, não, eu quero seguir o meu caminho, mas ter o caminho de Deus, hoje é a noite, hoje é o dia, e eu quero perguntar, quantos aqui gostaram de dizer, Senhor, eu não quero cair nessa mentira satânica, seguir o que o meu coração disse, seguindo o que a minha intuição diz, nesse barquinho, nesse mar da vida, eu quero seguir a luz do farol, quantos gostariam de dizer isso para Jesus nessa noite? Eu quero, o quarteto vai cantar uma música, muito bonita, e eu quero te dar esse momento de oportunidade, para conversar com Deus, para contar para Ele, o que está acontecendo aí dentro, do teu coração, na tua vida, e para você dizer, Senhor, eu aceito isso que a música está falando, eu quero, eu quero Senhor, eu quero, e quem sabe é o momento de você, assim, no silêncio aí do teu coração, ter uma reconciliação com Jesus, e dar um passo de fé, não deixa esse momento passar, fala com Ele, conversa com Ele, por favor, eu vou fazer isso, enquanto a música acontece, deixa o Espírito trabalhar no teu coração, e se a tua decisão for positiva, eu vou te desafiar a ficar em pé, para você firmar essa decisão, e se você quiser, você pode vir até aqui a frente, para nós orarmos no final, sobre o monte, junto à praia, Existe um farol nas tormentas desta vida, Sua luz com segurança mostra o rumo para lá, não preciso ter temor, não preciso ter temor, vou confiar, este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou, o meu barco dos rocheiros, e a salvo me guiou, se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver, onde estaria agora, sendo este pobre ser? Muitos oram e perguntam, para que farol ali, para que farol ali, lembro, lembro aquela noite, noite onde quase a naufragar, ao vulto mais seguro, ao vulto mais seguro, me conduziu, este farol é meu Cristo, e o meu barco dos rochedos, e a salvo me guiou, se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver, onde estaria agora, este pobre ser? Amém? Nós temos a segurança deste farol, não precisamos cair na mentira satânica, de que podemos seguir o nosso coração, é enganoso, mas nós temos um farol seguro, onde nós podemos colocar toda a nossa confiança, e assim viver, de forma assim tão linda e esplendorosa, como uma árvore plantada junto às correntes de água, que Deus abençoe todos nessa noite, vamos orar, querido Deus, Senhor nós queremos te agradecer pai, imensamente, porque ao irmos para a tua palavra Senhor, nós somos remediados Senhor, Deus, somos assim, preparados, para não cair nas armadilhas, e nas sutilezas pequenas, de Satanás, ele tem ensinado Senhor Deus, por uma geração, principalmente crianças, adolescentes, de que, ninguém precisa ter alguém dizendo o que fazer, ou, alguém Senhor Deus, com um livro, dizendo, siga essas leis, enfim, o inimigo tem, Senhor Deus, pervertido, muitas pessoas dessa forma, e levado gente, a cometer Senhor Deus, erros terríveis, cair Senhor Deus, num fundo poço, que não tem retorno, não tem volta muitas vezes, mas obrigado, porque a tua palavra mostra, nos adverte, nós somos, limitados, somos pequenos, somos, Senhor Deus, enganosos, nosso coração enganoso, quantas vezes, a gente já se enganou Senhor, quantas vezes, tomamos decisões erradas Pai, quantas vezes, esquecemos de Deus, e fomos seguindo os nossos instintos, e aí a gente, lá na frente, olha e diz, o que que eu fiz, quem sabe alguém aqui, nessa noite, está com o coração doído, por escolhas erradas, porque está, Senhor Deus, ali num buraco, de decisões, insanas, e nessa noite, o Senhor nos diz, não, mas o Senhor, nos estende o braço, dizendo, está aqui, eu posso ser o teu guia, eu estou à disposição, eu sou o teu criador, aquele que morreu na cruz, por você, deu a prova, que te ama profundamente, que se preocupa contigo, profundamente, que quer te salvar, que quer te ajudar, alguém que trilhou, esse caminho, esse mundo mal, e venceu, todas as ilusões, nos estende a mão, nessa noite, nós te agradecemos Senhor, e nós queremos, apenas nos, jogar nos teus braços, direitos, queremos Senhor, fazer, da tua palavra, o guia, para a nossa vida, queremos fazer, das tuas leis, Senhor Deus, pai, a régua, por onde nós vamos andar, retos, queremos Senhor Deus, fazer, dos teus conselhos, a nossa meditação, dia e noite, queremos Senhor Deus, sair do muro, e assumir um compromisso contigo, tu conheces, o coração, de cada um, aqui nessa noite, e a decisão, que precisa tomar, por favor Senhor, nos encoraje Senhor, a viver, como teus discípulos, aqui nessa terra, e assim Senhor Deus, sermos felizes, ao teu lado, por favor, esteja com cada um aqui, dá uma semana, de muitas alegrias, ao teu lado, dá um ano Senhor Deus, de muitas realizações contigo, por favor pai, toma cada um, em teus braços, nessa noite, e leva em segurança, para casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.